Agora você confere aquele café da manhã delicioso da Unique Motors e sempre com novidades e lançamentos. Estou aqui com o Ricardo, que é sempre um prazer estar com você. E hoje trazendo mais novidades ainda, Ricardo? É, Lelinha, nós estamos buscando inovar, né? Sempre com alguma novidade, sempre trazendo alguma coisa nova para o pessoal. E hoje nós fechamos duas parcerias, né? Uma com o pessoal da Tracker, né? Da Cellway e da Tracker, que são os rastreadores para motocicleta, muito interessante. E outra é o consórcio. Nós estamos sendo pioneiros nesse negócio junto com a Unifisa e estamos colocando aqui, montando os consórcios agora para equipamentos de segurança. O pessoal conhece normalmente consórcio de moto, carro, imóvel e tal. Então nós estamos fazendo um consórcio diferenciado. Às vezes o cliente já comprou uma moto agora e está meio apertado e tal. Precisa comprar um capacete bom, um macacão, ou seja, precisa se paramentar inteiro. Então nós vamos dar a possibilidade aqui da pessoa estar comprando um consórcio, pagando em até 36 vezes e consórcio com cartas de crédito a partir de 5 mil. Então ele sendo contemplado, ele sai daqui com todo equipamento de segurança. Gente, mas é fantástico! Eu nunca ouvi falar em consórcio de equipamento de segurança. Existia isso? Não, eu acho que não. Realmente nós estamos sendo pioneiros no negócio e estamos tendo uma boa receptividade. O pessoal está adorando a ideia, sabe? Eu acho que é uma maneira... Nós estamos tentando inovar o mercado justamente para tentar atrair esse tipo de público, né? Gente, é fantástico! É uma possibilidade da pessoa ter o equipamento completo, ter tudo o que ela quer de uma maneira super acessível. Sem dúvida! Mesmo porque as parcelas ficam muito baixas, né, Lelinha? Então, o cliente, ele passa a ter a possibilidade de ter um equipamento de segurança de altíssima qualidade, um bem de qualidade com parcelas baixas. Com o Eduardo, queridíssimo! Adoro sempre te ver e muito contente de saber desta nova parceria da Unique Motors, junto à Cellway, junto à Tracker, que é esta grande empresa de tecnologia. Sim, sim, Lelinha. Essa parceria aí foi desenvolvida há pouco tempo e aí eu estou, sim, muito feliz, né, em poder trazer isso aqui para a Unique, uma empresa parceira da Cellway, né, em todos os momentos. Você sabe, como mais ninguém aqui, eu sempre vim privilegiar a Unique e utilizei a Unique para vir apresentar essa parceria da Cellway com a Tracker aqui em Ribeirão Preto. E fantástico! Bom, vocês não brincam no que fazem, sempre fazem a coisa com excelência. A Unique já é esta empresa, a Cellway também. E na hora de trazer o setor de rastreamento e monitoramento, vocês escolheram o que tinha de melhor. Sim, a Tracker, ela está em 19 países da linha, é uma multinacional, são mais de 350 mil equipamentos desse instalado. Ela está atuando hoje na maioria das seguradoras em todo o Brasil, ou seja, é uma estrutura muito grande, uma empresa de grande nome do mercado, não só brasileiro, mas como fora do país também. Então, quis trazer isso para Ribeirão Preto, acho que existe muita carência aqui, né, eu como motociclista tenho dificuldade em fazer seguro de moto, os seguros são altíssimos, e a Tracker, ela veio com uma série de pacotes aí inovadores para que possibilite aí ao motociclista poder adquirir uma tecnologia com custo barato e ter a segurança na sua moto de possível roubo, né, a gente não quer que aconteça isso, mas de reaver o seu bem de volta, entendeu? Que bacana! Agora, vocês, além de rastrear e monitorar a motocicleta, tem serviços adicionais? Sim, sim, isso aí inclusive foi lançado ontem, a Tracker, ela está com um pacote bacana de serviços, e assim, esse novo pacote que saiu ontem para o mercado, possibilita você reaver 100% da tabela FIP em caso de roubo da sua moto. Com o Alexandre, consultor da Unifisa, o que é a Unifisa? A gente vai contar para você agora, uma grande parceria com o NIC Motors, sendo pioneiro aí do consórcio de equipamentos de segurança. Exatamente, a gente está fazendo uma parceria juntamente com a Unif Motors, a gente está sendo pioneiro em Ribeirão Preto e região, a gente pode até falar a nível nacional de fazer equipamentos de moto a partir de consórcio, então a pessoa vai fazer uma aquisição de equipamento de 5 a 15 mil reais e onde vai abranger tudo isso, os equipamentos de segurança, capacete, macacão, luva, bota, camiseta, e o cliente da Unique Motors vai poder utilizar isso aí como sonho, realizar o sonho juntamente com a Unifisa. Fantástico, gente, até porque primeiro, os equipamentos de segurança, eles são fundamentais e necessários para a sua vida, você é motociclista, mas realmente muitas vezes os equipamentos de ponta, equipamentos sonho e desejo de consumo, eles têm um valor agregado maior, eles acabam ficando muitas vezes no conjunto total, com um valor que às vezes foge do bolso do consumidor, e com o consórcio fica viável e possível você ter o seu equipamento completo, é isso? Completinho, a pessoa vai sonhar aquele capacete Araia, aquele capacete Bell, aquele sonho de macacão específico para poder fazer sua viagem com maior segurança, e a Unifisa, juntamente com a Unique Motors, vai proporcionar esse sonho para o cliente. E esse consórcio, ele paga mensalmente uma parcela, como é que é? Ele escolhe o valor da parcela? Existem parcelas fixas? Isso, hoje o consórcio, ele trabalha sempre com parcelas fixas, tá, Lelinha? A gente tem uma carta de crédito que a gente vai abranger, a gente vai ter grupos específicos para os acessórios, onde a pessoa vai ser pelo sorteio ou pelo lance na contemplação, e com isso fazer toda a compra dos equipamentos aqui na Unique Motors. Com o Carlinhos, um amante do motociclismo, é amante da família inteira, porque estava me contando aqui que até a esposa tem uma motocicleta. Esposa, as duas filhas... Jura? Todo mundo curte? Ah, é tudo motociclista, né? É, tem que falar motociclista. Nossa, nós já faz... Eu já venho desde os meus 15 anos, agora a minha filha completou 18 anos e eu dei uma moto para ela. E não posso reclamar, ninguém faz loucura, né? E graças a Deus está bem. Agora vamos lá, hoje você colocou um rastreador na sua motocicleta, fala um pouquinho para a gente. Olha, eu já tinha um rastreador, tive muito problema com ele, até hoje ele vem me dando problema e eu retirei e me indicaram o rastreador da Traic. E eu coloquei esse rastreador assim, não vou mentir para vocês, assim, pelo tanto problema que eu tive com outro e eu não acreditava. Aí eu vim aqui, o pessoal daqui é uma família, né? O pessoal daqui é uma família e ele me indicou. Essa semana que instalou o rastreador. Mas só o processo que eles fizeram comigo e em agendamento, assistência que eles me deram, eu tirei o chapéu para eles. Eu estou super, não usei, pretendo não usar, mas estou super satisfeito e estou indicando para essa equipe nossa, vai vir e colocar ele. Com o Ricardo conferindo o café da manhã com os lançamentos do NIC Motors, desde o rastreador até o consórcio, que é essa grande novidade. Fala para mim, o que você achou do consórcio para equipamentos de segurança? Olha, muito bacana. A gente estava conversando hoje aqui com o pessoal, uma ideia diferente, uma ideia nova. Eu achei, assim, muito legal, bem diferente e eu acho que tem tudo para dar certo. Me conta uma coisa, você é motociclista? Sim. E os equipamentos de segurança? Vocês, mais do que todo mundo, sabem o quão é necessário. Mas, muitas vezes, você ter o equipamento completo, principalmente os equipamentos de ponta, né, é difícil, porque eles têm um custo que, muitas vezes, não cabe no bolso. E agora ele fica possível e viável. Com certeza. É um hobby que não é barato, né. Então, os acessórios também são acessórios de ponta, né, de primeira, e não são baratos. Então, é uma ideia muito legal que, tá, assim, show, tem tudo para dar certo e funcionar. Com o Eduardo, motociclista, conferindo os lançamentos aqui na Unique Motors, o que você achou aí desse grande lançamento que, junto com a Unique, a Tracker, traz rastreamento? Olha, é um dos melhores rastreamentos que já me apresentaram, tá. É um que tem 98% de chance de localização. Então, o que é isso no mercado hoje é muito difícil. A concorrência não oferece isso. E a segurança e a busca deles é muito exata. É? Então, é um produto de excelente. Agora, é muito bom quando você tem uma empresa que você confia. A Unique Motors mostra isso, né, no dia a dia. A gente está aqui, a gente vê o trabalho que os meninos têm, um trabalho de seriedade. E na medida que eles vão estendendo e trazendo outros produtos, a gente se sente essa segurança de contratar. Sabe que eles trazem o melhor? Sim, sim. Ah, é, o pessoal da Unique já sou meio suspeito em falar, né, que eu sou cliente deles há algum tempo já. E todos os acessórios, tudo que eles trazem para cá, tem tudo novidade e tudo de primeira linha. Que não tem produto de segunda linha. E o atendimento dos meninos é muito bom. E você sabe o que eu acho muito bacana? E eu acho que agora, nesse momento que a gente está falando de rastreamento, se estende a isso também. É o quanto eles são corretos, né? Na hora de vender um produto, eu já cansei de ver esses meninos e falar assim, não, isso aqui é bobagem, não leva não. Leva esse outro que vai te servir melhor. Eu acho que isso é tão importante. Sim, sim. Não, a maioria dos produtos deles aqui é de excelente qualidade. Só que eles nunca vendem para você acima daquilo que você precisa. Exemplo, honestidade. Se eu preciso de um item para tal segurança para o meu equipamento, eles não vão vender acima daqueles, vão vender exatamente aquilo que eu preciso. Que é o que aconteceu com o equipamento da minha moto, que eu comprei com eles aqui e agora com a Tracker também. Com o João conferindo os lançamentos do Café da Manhã da Unique Motors e você que inicia aí a sua vida nas motos esportivas. Esse lugar é um lugar necessário para o início dessa vida. Claro, em Ribeirão a gente sempre vem aqui, meu pai também é motociclista e a gente sempre vem nos sábados conferir o que tem de bacana, dar uma olhada nos acessórios, sempre viemos aqui, somos clientes. Agora conta para mim, João, você acabou de comprar uma moto esportiva? Sim, acabei de comprar a minha primeira moto esportiva agora. Sempre gostei, meu pai é motociclista e nós estamos começando a andar juntos agora. Que legal, bom, essa vida é uma delícia, mas é necessário os equipamentos de segurança. Claro, necessário. E aqui tem tudo, a gente veio dar uma olhada agora, inclusive, nos equipamentos. Agora conta para mim, eu vi que você estava dando uma olhada, conversando com o pessoal, que está trazendo hoje, lançando hoje, o consórcio para equipamentos de segurança. O que você achou? Então, eu também não conhecia, para mim é novidade, mas achei bem bacana, porque acaba saindo um valor alto, meio puxado, porque os equipamentos de segurança são necessários. E a gente tem que ter, tendo uma moto esportiva, tem que ter tudo, né? Então, o consórcio facilita a compra de tudo, né? Que sai, tem que ter, é segurança, né? É segurança, tem que ter, é necessário, é necessidade, a palavra é essa. E o consórcio você não conhecia porque realmente não existia? Eles são pioneiros nisso. Pois é, não conhecia, achei muito bacana a ideia. É um consórcio mesmo, normal, né? A gente usa a carta para comprar os equipamentos. Com o Ronaldo, presidente do motogrupo Riders, hoje comemorando aqui o Nick Motors com muitas novidades. O que você achou aí desse consórcio que eles trazem, uma inovação? Com certeza, eu nunca havia visto esse tipo de consórcio, até mesmo porque a gente não tem um bem como garantia. A o Nick, como parceira da gente também, do próprio motogrupo, está trazendo esse projeto inovador. Então, para mim, é uma surpresa. Uma surpresa boa? Muito boa, com certeza só tem a evoluir no nosso meio que é o motociclismo. Com certeza. E os equipamentos de segurança, eles são fundamentais, né, Ronaldo? Com certeza. Equipamento de segurança, eu acho que é a primeira etapa do motociclista. Sem equipamento de segurança, hoje em dia você perde a vida a troco de nada. É isso mesmo. Olha, sabe as palavras, importantes palavras. Agora, os equipamentos, principalmente equipamentos de ponta, os equipamentos modernos, eles muitas vezes você não tem acesso de uma maneira simples e fácil, já que um conjunto de coisas, é macacão, é luva, é capacete. Assim, o consórcio viabiliza tudo isso, deixa tudo isso muito mais fácil. Com certeza. Para a gente que já adquiriu uma moto, já é um custo bem alto. Equipamentos de qualidade também geram um custo alto. Então, automaticamente, você tendo o consórcio, com a praticidade de você comprar todos os acessórios de uma única vez e andar seguro, não tenho o que falar. E agora aqui com o Matheus, esse querido aqui da Unique Motors Suzuki, curtindo esse café da manhã, sempre com novidade. Aqui vocês não param. Não, Lelinha, nós estamos sempre em motos novas chegando, entendeu? Então, assim, muitos modelos novos vão chegar agora no final do ano. E, assim, o pessoal está sempre visitando a loja para ver o que tem mais de novo na Suzuki e no mundo das motocicletas, equipamentos, de forma geral, né? Então, o pessoal está sempre participando dos cafés da manhã. Isso é tão importante. Hoje, com muitas novidades, por exemplo, o rastreamento, você aí que tem todo esse convívio, esse contato com as motos, com o motociclismo, é importante, né, Matheus? Ah, com certeza, Lelinha. Eu acho que o rastreamento é um acessório adicional para você garantir a segurança da sua motocicleta, né? Você faz o seguro da sua moto, mas eu acredito que, com o rastreamento, você consegue ter uma tranquilidade a mais para você poder curtir a sua moto. Quando você sai, você tem a certeza que, se tiver algum problema, você vai conseguir encontrar ela, né? Então, assim, é uma tranquilidade a mais para o motociclista. Que bacana! Agora, vocês aqui no Espaço Suzuki, autorizada da Suzuki, também não param. É um monte de novidade toda hora. Sim, Lelinha. Nós temos motos de todos os estilos aqui, como vocês podem ver. E agora, acredito que em outubro, vão estar chegando mais uns quatro modelos novos da Suzuki. Então, assim, desde modelos diferentes até cores diferentes, estamos sempre trazendo o que tem de mais novo na Suzuki. E vocês podem vir aqui na loja, que vocês vão sempre ser bem atendidos e encontrar o que vocês estão procurando, o que vocês estão precisando. Com o Fernando, agora, que eu vi que está chegando da pista, primeiramente, meus parabéns, porque eu estou vendo que você está todo de equipamento de segurança. E isso é fundamental, né, Fernando? Sim, é. E principalmente quando você pega uma estrada, que os acidentes podem acontecer e a roupa é uma proteção para a gente no momento. Na cidade não tem tanta necessidade, mas as estradas geralmente precisam usar essa roupa. É interessante. Com certeza. Bom, eu vi que você estava olhando essa Suzuki. A Suzuki, hoje, é o Nikmotor junto à Suzuki, com essa grande loja Suzuki, oficina especializada, autorizada. E você, estava me contando que você tem uma Suzuki? Tenho uma Suzuki. É a segunda, já que eu tenho. Tive uma 750, agora estou com uma 1000. Gosto muito dessa marca. É um custo-benefício muito bom. Pretendo, mais para frente, tem lançamentos novos dela, que vão ser mais eletrônicos e tal. Eu pretendo trocar também futuramente. Tenho intenção de trocar. E não saio dessa marca. No momento, é a que eu apaixonei. Que legal. Eu acho que é isso. É paixão. O motociclismo tem isso. O motociclista tem paixão pelas motocicletas, pelo mundo do motociclismo. Agora, quando você consegue conciliar a paixão, o layout da moto, e isso tudo com um custo muito bom, como você mencionou, que a Suzuki, além de ter o preço da moto, é um preço bom, a manutenção também, aí fica uma situação completa. Completa. É, isso vale muito a pena. Porque hoje, qualquer coisinha que você vai fazer, é caro. São manutenções caras. E a Suzuki, nesse ponto, ela é bem mais em conta a manutenção. Por isso que eu gosto, um dos motivos que eu gosto, e por apresentar uma marca confiável. Não dá problema. Nunca tive problema com as duas que eu já tive. Herbert, você é sorteado. O que você ganhou? Eu ganhei o rastreador, que foi sorteado aqui na loja da Unique. É um prazer, uma honra estar aqui na loja, sempre venho aqui. E com a criminalidade em alta, nada melhor do que instalar na moto um rastreador. Estão tendo muito assalto, essas coisas, a gente fica preocupado, né? Gente, que maravilha. Olha que sorte do Herbert. Quer dizer que você foi sorteado. E eu vou te dizer mais, Herbert. Quando você souber o que é a Tracker, você vai ficar ainda mais surpreso, porque não é só rastreamento. Eles têm um serviço completo, de guincho, de botão de pânico, enfim, já já você vai saber. Ah, então. Fico mais feliz, então, né? Quero instalar o sistema completo e vou ficar mais tranquilo, com certeza. Tchau. Tchau.